As drogas, que um bate sem direção, mas leva pra rocha A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trutada E leva naquele parceiro que era atacante na cara e com a reina Sempre avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha Dançava um break com o nosso abadão quando tinha escola da família Tá desandado no óleo e de bom exemplo Virou parasita que o pé que rolou e a brisa bacana mente injuriada É que a nota que rolou ele tava na hora errada com a banca errada Quando a brisa bateu o convite foi ver com a tensão desviada Presente que o pé deu tudo que tinha